Uma pesquisa elaborada em 2016 pela Confederação Nacional do Transporte, em conjunto com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, indica que o Brasil, com uma extensão total de mais de 1 milhão de quilômetros, dispõe de apenas 211.463 quilômetros de rodovias pavimentadas, ou seja, cerca de 12%. Carlos Monte, engenheiro mecânico e coordenador dos consultores do projeto Cresce Brasil, conta quais são os principais problemas das rodovias. Os pontos críticos, as coisas que mais foram assinaladas como problemas, foram erosão na pista, quer dizer, o pavimento não está devidamente em boas condições, ponte caída, uma ponte que caiu, e um buraco grande, seria o buraco grande, já é uma, digamos, uma consequência maximizada da erosão na pista. Para Camila Vasconcelos, professora do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade de São Paulo e do curso de Engenharia Civil da Fundação Armando Álvares Penteado, o problema maior é a falta de manutenção. Essa estrutura, ela não pode ser construída e esquecida, ela precisa ser construída e mantida. Então a gente ainda peca um pouco aqui no Brasil com relação a essa manutenção. Ela muitas vezes é feita de uma forma tardia e isso leva a um custo muito mais elevado para essa manutenção. A região norte do país é a que apresenta mais problemas na malha rodoviária. A região norte do Brasil foi sempre muito isolada do resto do país, entendeu? É a mais prejudicada, entendeu? É difícil fazer obra lá porque chove muito, porque tem que atravessar a floresta, as distâncias são grandes. Para você montar acampamentos na construção de rodovias é difícil, para manter a rodovia é difícil. As irregularidades nas rodovias, além de provocarem acidentes, causa o aumento no uso do diesel, o que afeta a economia do país. Se eu estou transportando carga e essa carga vai ser exportada ou ela vai chegar na prateleira de um determinado supermercado num custo X, esse custo vai ser diferente a depender de quanto foi gasto para o transporte desse produto. Então, se o transportador está gastando mais com combustível, com manutenção, esse custo vai ser repassado ao produto e, consequentemente, vai ser repassado ao consumidor. Camila Vasconcelos conta o que é preciso para melhorar a malha rodoviária. O problema é muito macro. A questão da infraestrutura, de uma forma geral, ela não vai ser resolvida num espaço de tempo muito curto, até pela dimensão do nosso país. A questão do investimento e manutenção das nossas rodovias, eu acho que é um ponto fundamental. Programar melhor esses serviços de restauração ou de reabilitação, programar melhor a construção das novas rodovias, distribuir melhor a nossa matriz de transporte. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.